Quer baixar gratuitamente treinos masculinos e femininos para emagrecimento e ganho de massa muscular? É só clicar nesse primeiro link da descrição. Gorduras, galera! Vamos lá, fontes de gorduras que vão ser interessantes para você utilizar, vão te ajudar no ganho de massa muscular, não são coisas que vão fazer mal para a sua saúde, e são baratos também, tá? Vamos lá! Amendoim torrado, né? Opção prática, simples aí que você pode utilizar. E o que está sendo muito em alta hoje em dia é a pasta de amendoim, né, galera? A pasta de amendoim, quanto mais pura você comprar ela, porque às vezes você vai comprar, você compra aí nas lojas de suplementos e tudo mais, vai ter aquelas com sabor, né? Aí já vai ficar um pouquinho mais caro, né? Já fica um pouco mais caro e ela vai ter menos, né? Vai ter menos proteína, vai ter mais carboidrato. Não sei que ela seja aquelas que tem adição de whey e tal, mas... Se for só o sabor adicionado, tipo assim... Não, sim, mas mesmo assim ela vai ser inferior, ela sempre é inferior. É, né? Ela vai ter mais carboidrato, sempre. Mais gordura quando ela tiver sabor. Entendi. Então, assim, ela vai ser mais saborosa, mas tem isso. É que nem o whey, você pode comprar um whey, aqueles... O best whey, por exemplo, tal. Ele vai ter mais carboidrato, ele é gostoso pra caramba, mas... Os gourmet, né? É, então se você conseguir comprar uma pasta de amendoim, que é de amendoim, simplesmente isso, ela fica top demais e é mais barato. Assim, você vai pagar... Depende, depende do lugar, a marca, né? Mas de 20 a 30 reais o quilo. O quilo, isso. E geralmente, cara, a pasta de amendoim é que, tipo... Eu tento me policiar. Se você for comer bastante, aí vai durar pouco. Mas se eu comer a quantidade que eu tenho calculado na minha dieta, ela dura o mês inteiro, a de um quilo, pra mim. Você usa quanto por dia? Uns 30 gramas. De 30 a 40 gramas. Por dia. É. Tá bom, né? Sim, tá bom. Ela vai ter uma boa quantidade de gordura. Tipo assim, se eu não me engano, em 15 gramas, porque a tabela dela é por 15 gramas, vai ter umas 8 de gordura. Então, se eu uso 30, já tem 16. Então, se eu extrapolo muito disso, se eu usar 50, 100 gramas, cara, se eu usar 100 gramas de pasta de amendoim, é muita gordura. Assim, você tem que ter calculado isso. Você pode usar, mas tem que estar calculado. Mas aí, então, você vai usar em torno de 30, vai. 30 gramas. Ela vai durar o mês inteiro pra você. Usando todo dia as 30 gramas. Só que aquela que você compra é 1 quilo? 1 quilo. 1 quilo. Então, vamos lá. Tá muito em alta a pasta de amendoim. Ela subiu o preço por causa disso. Tem aquele monte de opção de sabor também. E, assim, essas proteínas que tem nas lojas de suplementos, tem whey. Só que, assim, se você for analisar pelas pastas de amendoim normal, tanto de proteína, não é tanta diferença, cara. Tipo, essa que você compra aí, vai ter o quê? No máximo, 5 gramas a mais de proteína. As que vem whey. Vem que vem whey. É, poucas gramas a mais. Então, essa propaganda falando que tem whey, que tem whey, mas, às vezes, você gasta muito mais. Você gasta 40, 50 reais em 400 gramas. E você compra, tipo, 1 quilo por quanto? Que tem whey? Não, essa que você compra. 30 reais. 30 reais, 1 quilo. E, galera, por causa de 4 gramas de proteína, vai ter whey, claro. É uma proteína melhor. Mas, assim, dá no mesmo no fim. Não, compensa você comprar o whey mesmo. Compensa você comprar o whey. Não compensa você comprar o whey. Você pode comprar a pasta de amendoim normal. Geralmente, essas fit, às vezes, tem umas que... As de amendoim normal, às vezes, ela não tem whey. Só essas mais sabores, esse tempo, são. Só o amendoim mesmo, puro. Por causa de 2, 3 gramas a mais. 2, 3 gramas a mais. Tem a questão do sabor, né? Sim. Tudo bem, você quer comprar. Mas, a gente está dando a opção da mais barata. Dá barato. Então, você comprar a pasta de amendoim normal, essas... Pega aquela lá. Você está com ela ali, né? Estou. Pega ela ali para você ver. Então, às vezes, você paga caro para caramba de 400, 500 gramas de pasta de amendoim. Porque tem whey protein. Ótimo. É melhor. Mas, você está pagando muito mais caro por causa disso. E tem 400, 500 gramas. E porque pasta de amendoim está muito famosa. Então, não é ninguém patrocinado por causa disso daqui, galera. Mas, olha aqui. R$29,90. Essa pasta de amendoim aqui tem um monte, tá? Mas, essa aqui, ó. É... Mandubim. Ó, um quilo. R$30,00. Dura um mês. Dura um mês. Até mais, dependendo do que você vai utilizar. É. Comeram essas 30. É zero lactose também. É integral. Não tem açúcar. Ó, vai ter a cada... Vamos ver. A cada uma colher de sopa... Que é 15 gramas? É, a cada 15 gramas vai ter 1.6 de carboidrato. Baixíssimo. 3.8 de proteína, que é mais ou menos o que tem nas outras. Às vezes vai chegar a 8. As que tem whey, cara, chega a 6. É. É isso. Máximo que eu já encontrei. 7 de gordura e... É. É isso, ó. 7 gramas de gordura? 7 gramas de gordura. É, então, como 30... Galera, vão ser algumas gramas que vão mudar e você vai gastar muito mais. E, ó, aqui, ó. R$30,00, um quilo de pasta de amendoim. Ô, louco. Dependendo do que você usa aqui, você... Até mais de um mês dura. É mesmo. Então, não é que a gente... As outras, galera. Eu já falei da Growth aqui. Eu vou gravar uns vídeos da Dr. Pinnuts lá, né? Ótimas. São mais saborosas, são mais gostosas. Mas é que a gente está falando aqui de preço. E, ó, dá para você gastar pouquinho. E, por causa de gramas de proteína, compra o whey depois, para ter a proteína. Come ovo, come frango, como a gente falou. E já era. Usa pasta de amendoim para dar uma variada. E... Já para ter gordura, já para ter um pouco de carboidrato. Proteína é o de menos, hein? É, é mais para a questão da gordura mesmo. Você vai usar ela, né? Sim. É, proteína sempre vai ter pouco. É. Né? E uma opção interessante também é o abacate, né? Abacate. Que vai ter gordura. É uma fruta também, né? Ela tem um pouco de carboidrato. Sim. Vai ter tudo, né? Só que tem aquela gordura, uma gordura top, né? E o abacate é gostoso também. Dá para você fazer tanta coisa com o abacate, né? É. É uma opção bem legal mesmo. É uma opção bem legal mesmo. Obrigada.